É uma surpresa, foi também uma surpresa, nunca deixa de ser, né? A gente ser reconhecido, votado, nós fomos votados pelos associados, colegas da gente, empresários, e ter essa alegria toda em receber esse prêmio, uma satisfação enorme. Para mim, representa um reconhecimento ao nosso trabalho, né? A Casa Prática tem 16 anos, mercado maranhense, e durante esses anos todos, a gente agora recebeu essa premiação, através de uma seleção, de uma votação, então, ser reconhecida pelos nossos, pelos próprios colegas da Associação Comercial, colegas empresários, para mim é uma satisfação enorme esse reconhecimento. A gente sabe que é uma valorização do empresário, com essa nova versão, nós estamos valorizando o micro, o pequeno e o grande empresário, que faltava a gente também fazer essa premiação para o micro e para o pequeno, e que a gente vê que, a partir dessa mudança, os empresários ficaram mais interessados em participar. Obrigada. 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 Obrigada.